Cristãos, vinde todos Com alegres cantos Oh, vinde, oh, vinde até Belém Verde nascido, vosso Rei eterno Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos O Salvador Humildes pastores Deixam seu rebanho E alegres acorrem Oh, rei do céu Nós igualmente Cheios de alegria Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos O Salvador O Deus invisível De eterna grandeza Sob véus Sob véus De humildade Podemos Ver Deus Pequenino Deus Envolto Em faixas Oh, vinde, adoremos 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 Amém